Eu tive contato com os piqueteiros da Argentina, esse contato se estabeleceu no Fórum Social Mundial. A gente pretende, de certo modo, fazer também um trabalho de base, muito embora que a gente sente a dificuldade, porque os argentinos são muito mais instruídos do que o povo brasileiro. Qual é a proposta nossa? A proposta nossa é nós mesmos estarmos preocupados em estarmos instruindo o povo que vem até nós e o povo que a gente contactar. E o fato de a gente estar aqui não nos deixa acomodados em relação às pessoas que chegam aqui e pedem socorro. Explicando naturalmente para as pessoas que elas têm que se adequar às normas que a gente tinha estabelecido logo no início quando a gente chegou aqui. E aí um vai dando cobertura à dificuldade do outro. Justamente para que o trabalho de conscientização política seja absorvido e compreendido que a gente precisa disso. Comissões de limpeza, comissões de organização também, comissões de hidráulica, comissões até de palavra, porque às vezes a gente pensa que não, mas um bom papo, um bom diálogo faz o outro se sentir feliz. E penso coletivo para mim é essas coisas. É estar completa em um corpo. Um dá um braço, o outro dá uma perna, o outro dá a cabeça, o outro dá outro braço, o outro dá outra perna. Todo mundo participar, de igual para igual. Não se refugiar dentro do seu apartamento, não participar. Se tem algum problema, vim conversar, vim falar. Tem pessoas que falam assim, mas isso daí é frescura, é para pessoas que têm dinheiro, não. E quem mais tem que ficar deprimido é o pobre, porque o pobre ele não tem dinheiro. Ele tem que ser a vida dele deprimido, porque o que ele faz para sobreviver, ser pobre é ser artista. Não, 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 não. A formiga no verão, ela cata todo o alimento dela. E no inverno, elas se ficam tudo juntinhas. Eu acho que lá dentro do formigueiro, elas não veem, não, eu contribui mais, você contribui menos. Não, cada um tem que fazer a sua parte, o seu pouquinho. Tem que se organizar sim. A gente que não temos muita cultura, temos que se organizar mais do que quem tem cultura. Mostrar para eles que nós somos capazes sim. Basta ter oportunidade. A luta, ela continua. A luta, ela continua. A luta, ela continua. A luta, ela continua. Legenda por Sônia Ruberti